Nós decidimos desistir do rock'n'roll e investir no sertanejo universitário Segue aí nossa música de trabalho Tudo mudou, tudo tá diferente Sinto na calçada e lembro da gente Rebobinado, evitado, as cassetes Resolvi o vinil, cojinha o rock set Pegava o preto, arrumei o patinete Pra chegar na milhão, na sua luxonete Só pra ver você sorrir Tomar um café, relaxar pra sair Sorriso amarelo, caroço de milho Tatuagem no peito, pêssego no bicho Mas quero chiclete, um topé de cordeche Mulher linda, uma deusa de João Josete Sentanejo, caralho, que é rock'n'roll, porra Um, dois, três, vai! E vem seus armá... Na, 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 na... Na, 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 na... Na 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 Vem anos depois Como a rica cresceu Quando faz a rúspida dos filhos seus Faz o sobem-vando e não sabe quem é Com a cara de um homem e parece uma mulher Esse dia que alguém pode sair correndo Sem passar valendo a mamar do seu veneno Vem embora o leitor E ela solta Agora é só a mente que vale a alma Teste dois jogantes Vem se faz uma lasanha Vamos sair de chevette Suto só que eu não posso Teste dois jogantes Vem se faz uma lasanha Vamos sair de chevette Temos só g 김 camino Subir com hacker Vai 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 Aaaaai... Uaaaaaa! Evite, se fudei e formei Continuo aqui, sempre te esperei Quando é amor sim, me pode voltar Apesar do peror, continuo a te amar Eu banto era minha, era a vida de pau Criar por seus filhos o maior astral Te dou o direito pra fazer o bigode Te dou o luvidão, que esse peito não pode Carguei esse dois, por tudo o meu amor Potei no face, sem forçar Esse manjo urgente Fique por tudo na lasanha Vamos sair de cebete Vamos fazermos façanha Nesses dois, por tudo o meu amor Vamos fazermos façanha Nesses dois, por tudo o meu amor Nesses dois, por tudo o meu amor Vamos sair de cebete Vamos fazer uma façanha Nesses dois, por tudo o meu amor Nesses dois, por tudo o meu amor Vamos fazer uma façanha Nesse dois, por tudo o meu amor Nesse dois, por tudo o meu amor Nesse dois, por tudo o meu amor